Olá, meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e convidado aqui do MBA em Relações Internacionais da FGV. A disciplina que está sob minha responsabilidade chama-se Estudos Avançados de Relações Internacionais. E é uma disciplina bastante interessante porque ela vem num momento que é crucial do curso, ela vem bem no final dessa grade curricular. Isso faz com que os estudantes já cheguem com uma carga de conhecimentos teóricos e já uma certa experiência de aplicação prática muito fortes, o que faz com que o desafio do professor seja ainda maior. Mas é um desafio bastante interessante porque é um momento no qual a gente pode aplicar algumas das questões que já foram desenvolvidas ao longo do curso todo, quase dois anos já de estudos, para análise de questões que são bastante contemporâneas. E é essa que é a meta dessa disciplina. Essa disciplina tem como foco a discussão dos grandes temas da agenda global. Temas como governança global e dentro da governança global alguns sub-itens como a questão ambiental, a questão da gestão do manejo da cibernética no mundo, as questões dos grandes conflitos internacionais e principalmente a ênfase nos temas sobre novas conflitividades, novos agentes, novos atores, etc. Do ponto de vista metodológico, eu vou dividir as turmas em equipes analíticas. E essas equipes vão ser convidadas a fazer relatórios e prospecções, análises de risco político internacional a partir de propostas que eu vou colocar dentro desses temas, que são os temas contemporâneos. Isso dá uma dinâmica muito interessante para a aula, porque os estudantes podem aplicar os conceitos que eles já aprenderam, ou seja, toda a dimensão teórica, a uma dimensão mais prática. Essa dimensão prática vai, de um certo sentido, resumir e ser a síntese de todo o percurso do curso que eles fizeram até agora, porque o curso da FGV, de MB&RI, tem justamente essa preocupação de articular teoria e prática. Então, na verdade, essa disciplina, junto com outras, obviamente, que têm todas esse mesmo enfoque, mas essa é quase que a culminação de um processo no qual os estudantes podem aplicar essa relação entre teoria e prática.